O presente artigo trata-se de uma revisão de literatura cujo título é Doença de Crohn. Os impactos e as tentativas de manutenção de uma boa qualidade de vida ao portador. Os autores são Guilherme Felipe Dutra Silva, Luísa Cantortal e Aline Trovão Queiroz, todos da Universidade de Vassouras. A doença de Crohn, ela enquadra-se em um grupo de doenças crônicas e recidivantes, caracterizadas por um processo inflamatório do trato gastrointestinal que transcorre entre períodos de remissão e exacerbação. As manifestações iniciais da doença englobam diarreia, constipação, febre e emagrecimento, associadas a uma síndrome desabsortiva. A maior incidência da doença ocorre na faixa etária inferior aos 30 anos. O presente trabalho disserta sobre os impactos diretos do curso natural e do manejo da doença de Crohn, dentro de um âmbito biopsicossocial, levando em consideração a tentativa de manutenção de uma boa qualidade de vida. O trabalho constitui-se de um estudo transversal, descritivo, de uma revisão sistemática da literatura. Os artigos foram pesquisados em várias bases de dados, como PubMed, Cielo, Medline, Lilacs, com os descritores doença de Crohn, manejo da doença de Crohn, depressão e ansiedade na doença de Crohn, e nutrição e doença de Crohn, entre os anos 2000 e 2022. Foram levados em consideração critérios de inclusão e de exclusão. Temos que a doença de Crohn se apresenta em duas fases. Fase ativa, onde ocorre a redução de calorias ingeridas, exatamente pela quantidade de náuseas cólicas e de extensão abdominal, fístulas e diarreias, e a fase silenciosa, que é marcada por um período de remissão da doença, onde o paciente tem uma estabilidade do quadro e uma melhor qualidade de vida. Um estudo recente constatou que a escolaridade, a situação ocupacional, renda e atividades complementares ao tratamento exercem um peso muito maior na melhora do quadro psicológico do que o estágio de evolução da doença propriamente dito. Além do mais, sabemos que a nutrição inadequada gera uma fragilidade e uma baixa autoestima, tanto pela inconstância do estado de saúde, quanto pelo quesito composição corporal e emagrecimento, que ficam deturpados por parte do paciente. No que diz respeito ao tratamento clínico, temos que a terapia com natalizumabe tem mostrado melhorias em âmbitos de funcionalidade física, dor corporal, vitalidade e funcionamento social, colaborando não só para a remissão da doença, como também na melhora da qualidade de vida do paciente portador. Para mais, do ponto de vista cirúrgico, temos que a própria cirurgia e as possibilidades de ostomias relacionadas a elas mostraram-se como agravantes da instabilidade emocional do paciente. No entanto, não houve mudança no índice de qualidade de vida quando comparada a remissão por via cirúrgica e a remissão por via medicamentosa. Quanto aos distúrbios psiquiátricos, constatamos que eles podem ser desencadeados ou intensificados após o diagnóstico. Quanto às apresentações graves, muitas vezes é necessário cirurgias que, por sua vez, são mutilantes. Dessa forma, gera para o paciente uma perda da imagem corporal, tendo ele que conviver não só com os impactos visuais, mas também com as limitações da capacidade anatômico-funcional do órgão operado. Dessa forma, é imprescindível a inclusão, dentro do parâmetro de manejo da doença, levar em considerações os aspectos físicos, emocionais e sociais. Esse, por sua vez, além de influenciar a permanência do paciente em um período longo de remissão, também apresentam correlações recentes com a saúde sexual do paciente. Concluímos que a doença de Crohn, em todo o seu curso, expõe o paciente a diversas manifestações, que englobam desde os danos estruturais até emocionais e comportamentais. Por se tratar de uma doença incurável, impõe mudanças drásticas na percepção do indivíduo sobre sua situação de saúde, e até mesmo sobre seu próprio corpo. Dessa forma, é necessário que realizemos acompanhamento global e multiprofissional desses pacientes, que as terapias clínicas e cirúrgicas sejam iniciadas no tempo correto, haja vista que elas exercem um papel de relevância, tanto na redução da morbidade, quanto na expansão da doença, além de melhorar o índice de qualidade de vida desse paciente. A avaliação nutricional e o suporte alimentar é tão importante que pode modificar até os padrões de qualidade de vida, inclusive sexual. Essas são as bibliografias utilizadas nesta apresentação.